E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spikes e o vídeo de hoje, galerinha, vai ser aqui mais um vídeo de Bonk.io Galera, muito obrigado pelo apoio que vocês fizeram no primeiro vídeo que eu trouxe esse jogo, vocês gostaram demais, encheram de like E eu queria pedir pra vocês, né, encheram de like de novo esse vídeo aqui, beleza? Bom, eu recebi um desafio, né, me propor um desafio que era simplesmente de só jogar quando eu fosse gravar Ou seja, eu não cheguei a jogar depois que eu gravei o primeiro vídeo, porque o desafio do maninho foi de eu chegar, acho que no nível 10 Sem, tipo, sem jogar, sem tá gravando, entendeu? Tipo, só chegar no nível 10 só gravando e vocês acompanharem isso Então bora tentar aqui, não joguei mesmo, vou dar um quick play, quem quiser jogar esse jogo, o link tá na descrição Vamos lá, quick play! É, o desafio também foi esse, só jogar no quick play, pegar nível 10 só no quick play E... ele já começou um mapa muito louco aqui, já Ai, o que eu tenho que fazer aqui? Ê, 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 ê Caraca, que mentira que o cara ganhou, velho Beleza, entrou mais gente aqui agora Ó, vou ficar quicando aqui Ai, não, 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 não Ai, tá meio lagado aqui, ó Ah! Droga, velho Nossa, tem um negocinho ali embaixo, ó, agora que eu entendi Mas tá meio lagado aqui, isso tá me atrapalhando, deve ter algum gringo aí Bom, não sei Mas, tem o Tom, tem o... Gerefox e Microforte também Bom, vamos lá Qual dos dois vai ganhar? Isso é uma briga de amigos ali, ó Vai lá, boa Ah, nossa, mandou bem Nossa O... o Fox deu mole ali, hein Mas vamos lá, galera Deixa eu tirar o mouse aqui Cadê eu? Ah, tô lá embaixo, ó Aqui, eu posso fazer isso aqui, ó Uh! Já joguei um cara longe Opa! Opa! Opa, amigo Passa direto Vou jogar ele longe, hein Nossa Não! Não, 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 não Desce Cai rápido Nossa Aê, venci Então eu ia morrer Beleza, eu venci Vamos lá de novo Cadê eu? Ah, tá aqui Eu tenho que tentar ficar ali, ó Tipo aqui assim, ó Beleza Valeu Sai Sai Não Não Sai, Tom Sai, Tom Valeu Fica aí, amigo Aqui não, hein Opa Vamos dar aquele jibre aqui, ó Passa direto aí, brother Não Mentira Mentira Caraca Cara, esse jogo é muito engraçado, galera Sério É muito engraçado isso aqui Uma hora pode dar um... Sei lá Ah, você tá achando que vai ganhar e do nada você perde Isso aqui eu lembro, ó Boa Ai, 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 ai Passa o negócio Nossa, mitei Não Não, 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 não Isso, ó, 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 galera Bum Nossa, ferrou Pula por cima Isso Cadê eu? Nossa, cara Pula Nossa, gente Eu tô muito tenso aqui Cadê ele? Não Ai, gente Bom, se vocês escutarem barulho de carro, ônibus Caminho, essas coisas passando É porque eu tô gravando um horário totalmente diferente do que eu costumo gravar Eu tava muito cansado de dormir no horário que geralmente eu gravo E tô gravando mais cedo agora, beleza? Ó, o Fox tá dando mole ali, ó Morre aí Morre aí, amigo Não, 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 não Hihihi Ah, o cara saiu do jogo E acho que o Fox vai sair também Porque... Tá paradão? Tá, vai ficar x1 aí e o Tom aqui, então O Fox vai sair mesmo, galera Certo? Uh, rapaz Bom, já que ele não quer vinho, vem Ah, ah, mentira Sai, sai Sai Sai, Tom Sai, Tom Ah Joguei longe Boa, galera Ganhamos Ganhamos Meu moleque Será que eu consigo pegar nível 4 nesse vídeo, cara? Ih, é que eu não lembro onde a bola vai Ai, agora eu lembro, agora eu lembro Não Nossa, miga-bó Sai, sai, sai Tá difícil Eu tô com 4 pontos já, cara Vamos lá Ó o lag Ó o lag Esse jogo, não sei se ele roda a 60 frames A 30 Vou postar esse aqui, acho que é a 30 Porque o primeiro lá no... Opa Ô Me ferrou Nossa, cara, foi Natal O Fox se ferrou ali, cara Ah Não, esse lag tá muito forte, cara Sai, Fox Nossa Senhora, hein Que jogada foi essa? Mesmo com lag conseguimos, hein E esse aqui agora? Tem que empurrar a bolinha ali Sai, Tom Eu acho que o Fox tá parado mesmo, galera Ah, eu morri Na volta, volta, volta Morri Não tenho como, não Esse mapa que é mais de boa Entrou o SRGD E aqui agora? Eu tenho que fazer o quê? O que eu tenho que fazer aqui? Sai Ah, me matou também Ah, o Fox voltou Boa, Fox Morreu Caraca O cara me matou ali Nossa, muito sortudo Ih, esse aqui é o do barquinho, ó Que ele vai caindo Não, Fox Volta lá Vai ficar de novo Fox voltou matando geral Bom, aqui agora Eu não posso Passa aí, amigo Caraca, ganhei O cara passou igual uma vaca ali Olé Olé, tem um Aqui Bom Ah, esse aqui é o negócio que eu fiz girando Não Não Sai, Fox Boa, Fox Valeu, amigo Ih, galera Nossa, tô mandando bem Nesse aqui Aqui agora sim Vamos lá Ah, esse aqui vai mandando pro lado E tá lagando de novo Ai, ai Ah Nossa, já era pra mim Nossa, foi muito longe Ah Esse jogo me deixa tenso, cara Mas é muito louco A gente tem que chegar Ih, rapaz Tem que pular por cima, né Não Gente O que o cara fez comigo ali Me machucou bonito Ah, esse aqui a gente já jogou já no primeiro vídeo Isso aí Joga ali pra baixo Rola pra lá Rola pra lá Boa Vai pra lá, Tom Vai pra lá, Tom Não Ah Uh BR Respondeu o cara já já, galera Olha assim, ó Nossa, ó O cara joga e escreve ainda Nossa Ah, eu acertei no alto Ah Ah Sortudo Caraca, velho Isso aqui também já jogou É da hora também Eu quero chegar a 10 vitórias nesse vídeo aqui, galera Opa, pera ISRD Aí sabe que tem mais de... Ué Ué Nossa, eu não entendi Os caras se mataram Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos continuar Corre Ai, não, 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 não Sai Sai, 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 sai Sai Vai rápido, vai rápido Uh Uh Esse mapa é difícil, cara Tem negócio pretinho Pra bacalhar, gente Isso aqui é o estilo daquele outro mapa lá Você bate ali Ah, não, 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 não Volta rápido, volta rápido Volta rápido de arregaçando os caras Ganhei Caramba, uma vitória Eu chego a 10, cara Vamos lá Opa, fox What does the fox say? Eu morri Caramba, cara Vai lá Torcer pra quem? Torcer pra... Pra nenhum Torcer pro que ganhar Que ganhar, ganhou Ó, boa, Tom O Tom, ó Tá em segundão ali, ó Eu dei primeiro, cara E o que é agora? Esse mapa eu não lembro O que aconteceu, cara? Ô, louco, bicho O negócio me explodiu ali com tudo É só isso? Ficar ali em cima e assim? O Tom vai ficar ali brinca Ah, o Tom vai... Acho que o Tom vai chegar dando um empurrão nos caras ali, galera Ó, olha o Tom Vai lá, ô, fox Me vingue O Tom me matou Ai, que isso Os dois são, tipo, sobrando direto Ah, Tom É, o Tom tá querendo alcançar a gente aí, galera Mas não vamos deixar Hum, você quer da caixinha e fica me mexendo Socorro Ah, esse Tom é muito solturo, cara Para, né? Como assim, cara? Tá aqui Eu não vou cair nesse jibre, não Uh, vem cá, Tom Opa Ah Ah Não Ah, dá um monte de risada estranha ali Caraca, o Tom ali como? Agora o Tom... Ai, ai, ai Sai, Tom Sai, não Não, não, não Esse Tom, hein Já alcançou já, galera Aqui tem que ficar pulando Ai, meu Deus Não tão alto assim Porque senão a gente morre, né? Toma, Tom Não Não, eu morri antes do Tom Ele virou Ele tá com 11 Achei que tá empatado Gente O que que tá acontecendo, cara? Vou matar esse Tom Não, eu não Tá ficando difícil agora, cara Tava ganhando quase tudo ali E os caras começaram a focar Mentira, tô focando, ó É... Pô, os caras começaram... O Tom começou a ganhar tudo Olha isso, cara De novo Mano Que isso? É o Tom do Tom e de... Mas não é assim O Tom do Tom e de R Não teriam ganhado tanto assim, não Peraí Nossa Boa Não, não Boa, nada É muita sorte, cara Caramba, velho É muita sorte esse Tom Você viu Tipo, o cara bateu em mim Eu bati nele E me jogou pra longe Maldito Tom Mas vamos lá A gente vai chegar a 10 ainda Nossa, o negócio se isola Agora que eu vi Boa Aleluia O Tom perdeu Cara, o Tom tá Sinistro Isso aqui vai abaixando, galera Ó, ó, ó Beleza Sai, Tom Não, 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 não Ai Sai Vai cair antes, hein Sai Isso, vou ganhar Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar Boa Toma, Tom Ah Bom Bom, vamos mais umas duas 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 Umas duas aqui, galera Meu foco é esse aqui, ó Esse rapaz aqui, ó Plau Toma Eu morri, mas eu matei Morri, mas eu matei Boa Mandar aqui um Boa Beleza, galera Isso aí Mais uma aqui, então Ai, 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 ai Cuidado Não, não quero Eu quero sair com vitória E o Tom venceu mais uma Eu não consegui alcançar o Tom Mas o importante é que batemos 10 aqui Evoluímos Agora é o mapa da sinuca Billiards Ai, o que é isso? Não, não Eu nem vi O que foi isso? Que nem, tipo, contou minha morte ali E... Não sei Ah, tem que correr Chegar em primeiro lá embaixo Ah, não Ah, o Tom Toma, Tom Tom Ai, meu Deus Não, 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 não Cai aqui, cai aqui, cai aqui Cai aqui, cai aqui Não Cara, tá muito estranho isso Não tá me matando o negócio Vocês viram isso? Caraca Não, não, não Não, não, não O que tá acontecendo, time? Eu tava me jogando tão bem Agora eu comecei a morrer fácil assim Eu só vou sair com vitória, galera Quer dizer, enquanto eu estiver encerrando o vídeo Provavelmente eu vou perder Mas eu quero, tipo, a última O cara De bro Tomou um dívida do Tom Ah, esse aqui tem que ir subindo também, ó Ah, o Tom me atrapalhando Sai, Tom Seu safado Vou pular aqui pra cima direto já Que eu sou desse Bem feito Bem feito Bem feito Bem feito Tom não conseguiu Pô, galera Tô aqui safe, ó Se ele vier aqui pra cima Eu vou derrubar Ha, ha Mal cagar Conseguiu voltar Toma, Dibre Tome ele, Dibre Tome ele, Dibre Galera Bom, galera Então eu vou deixar esse vídeo por aqui Se você gostou e quiser ajudar Deixa o seu gostei Muito obrigado você que assistiu Um abraço e até mais Falou Tome ele, Dibre Tome ele, Dibre Tome ele, Dibre Tome ele, Dibre